Adolescente vítima de agressão por um colega de classe, há duas semanas em uma escola de Timon, deixou a UTI, mas permanece sob cuidados no Hospital de Urgência de Terezina. As brigas entre alunos têm preocupado pais e educadores. Esta semana, mais um flagrante, dessa vez em uma escola pública da Zona Sul da capital. Os alunos envolvidos na briga têm entre 14 e 16 anos. O estudante sentado foi agredido e logo em seguida revidou com um soco. Os dois iniciaram uma briga no meio da sala, trocaram vários socos e caíram no chão. Até o final da gravação, ninguém tentou separar os estudantes. O fato ocorreu na última terça-feira na escola Mercedes Costa, no bairro Promorá, Zona Sul da capital. As primeiras providências foram tomadas pela bibliotecária da instituição. Conseguimos separar a briga e encaminhamos ambos para a direção da escola. Brigas, desentendimentos, eles acontecem. É normal do adolescente, não tem jeito. Mas nessa proporção, inclusive filmado e compartilhado, nunca havia acontecido aqui na escola. Os dois alunos que aparecem na briga foram suspensos por quatro dias e os pais chamados até a escola. A direção só ficou sabendo do vídeo 24 horas depois do ocorrido, após se espalhar rapidamente nas redes sociais. O aluno responsável pela filmagem também foi punido. Outras providências foram ser adotadas pela escola. Convocamos os pais. Até agora só um pai de aluno compareceu. Estamos aguardando o outro pai. A gente também vamos agir de acordo com o nosso regimento, que é o regimento escolar, onde prevê tudo o que pode acontecer. Essa é uma situação que ocorre com frequência nas escolas. No mês passado, um adolescente de 15 anos teve o crânio parcialmente esmagado, após ser violentamente agredido dentro da unidade escolar Urbano de Souza Martins, em Timon. Ele sofreu traumatismo crâniano e foi internado no Hospital de Urgência de Teresina. A assessoria de comunicação do hospital informou que o jovem não está mais na UTI. Os médicos não sabem ainda se ele pode sofrer sequelas. Para essa psicóloga, cabe à escola desenvolver atividades que melhorem o relacionamento entre os alunos. E a família também pode ajudar bastante, evitando esse tipo de violência. É uma questão da empatia, do respeito ao outro, do respeito ao espaço para o próximo, de realmente ter aquelas mínimas noções da parte até mesmo da educação básica. A gente entende que hoje as famílias têm uma característica de configuração totalmente diferente. As mães trabalham mais tempo, os pais muitas vezes têm pouco tempo em casa. Mas é importante que eles tentem, mesmo que num tempinho menor, participar da vida dos filhos. Na briga mostrada no começo da reportagem com alunos da escola Mercedes Costa, ninguém ficou ferido. A diretora lamentou o fato e afirmou também que brigas assim não costumam acontecer na unidade de ensino. É lamentável, nunca havia acontecido isso na nossa escola. A gente tem uma escola calma, não anda tendo esse tipo de problema. Nunca teve esse tipo de problema aqui.